Você Fala Você Fala Que Eu Não Te Levo A Sério Vivo Fazendo Mistério Que Não Ligo Pra Você Você Diz Que Tudo Está Tão Evidente Você Nota Claramente E Acha Que Vai Me Perder Mas Você É O Meu Pão De Cada Dia É A Força Que Eu Busco Pra Viver Minha Vida Está Perdida Sem Você É Chuva E Sol Viver No Verão Açúcar E Sal É Ódio E Paixão É Frio E Calor O Riso E A Dor É O Tiro Certeiro No Meu Coração É O Certo E O Errado O Bom Ou Ruim É Deus E O Pecado O Começo E O Fim É A Felicidade Amor E Saudade É A Doce Maldade Que Deus Fez Pra Mim É A Felicidade É A Felicidade É A Felicidade Amor E Saudade É a doce maldade que Deus fez pra mim É a doce maldade que Deus fez pra mim